Eita, tá que bonito da porra, malucão! Olha aí, abaiacu! Certeza! Eita, tá que bonito! Começou, viu? Temos aqui, um becerio! Meninha, bonitinha! Inaugurada com sucesso! Tá vermelhinha! Show de bola! Tchau! 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 Tchau, querido! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.